Médica anunciada, mas não nomeada para secretária da Covid depois nesta quarta-feira a CPI. Luana Araújo foi anunciada secretária de enfrentamento à Covid do Ministério, mas dez dias depois governo informou que ela não ocuparia cargo. Médica se manifestou contra a cloroquina. A CPI da Covid ouvirá nesta quarta-feira. A médica infectologista Luana Araújo, anunciada como secretária extraordinária do Ministério da Saúde de Enfrentamento à Covid, mas que não chegou a exercer a função. A convocação de Luana Araújo foi aprovada em 26 de maio. A médica prestará depoimento na condição de testemunha, se comprometendo a dizer a verdade, sob risco de incorrer no crime de falso testemunho. A sessão está marcada para as 9 horas e 30 minutos. Para o presidente da CPI, Omar Aziz PSDAM, o depoimento da médica servirá para mostrar que houve ingerência política no Ministério da Saúde. Luana Araújo foi anunciada em 12 de maio como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, pasta criada pelo Ministério da Saúde dois dias antes, em 10 de maio. No entanto, em 22 de maio, o Ministério informou que ela não exerceria a função. O Ministério da Saúde informa que a médica infectologista Luana Araújo, anunciada para o cargo de secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, não exercerá a função. A pasta busca por outro nome com perfil profissional semelhante, técnico e baseado em evidências científicas, a pasta agradece a profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sua trajetória, informou o Ministério na ocasião. Reportagem publicada pelo jornal, O Globo, mostrou que Luana Araújo já havia se manifestado contra o uso de cloroquina no tratamento da Covid. Ao comentar uma publicação de apoio ao uso de hidroxicloroquina, a médica disse se tratar de neocurandeirismo, e destacou o Brasil, na vanguarda da estupidez mundial, após a publicação da reportagem, ela apagou a conta na rede social. A cloroquina é cientificamente comprovada ineficaz contra a doença. A Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, e a Associação Médica Brasileira, AMB, condenam o uso do remédio contra a Covid. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, defende o chamado tratamento precoce para a Covid-19, com o uso de cloroquina.